Fala pessoal, tamo de volta aqui com o EFootball 2024 do Divisões Online Bora continuar a sequência do vídeo anterior, tá? E vamos continuar a nossa aventura aqui Começamos vencendo aí os três primeiros jogos aqui no EFootball 2024 Inclusive, muito obrigado aí aos comentários de vocês aí Todo mundo gostando do jogo, né? Claro, tem um ponto aqui e outro ali pra melhorar, né? Mas a maioria tá curtindo Ó, lembrando, pessoal, dá uma força pra mim lá no TikTok Eu vou deixar o link fixado aqui embaixo E por lá vai ter conteúdos exclusivos e também a versão de Mobile Então dá um apoio, dá uma moral pra gente nos vídeos lá no TikTok O link vai tá aqui embaixo Clicou, vai chegar lá, só seguir a gente Fechou? Dá essa moralzinha pra nós Também, né? Arrumei o link do grupo do Mobile, tá? E aí os links dos grupos estão aqui embaixo pra vocês também fixado, tá bom? Ó, time teve mudança, se liga só Ah, tá! Se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal Seja muito bem-vindo, ative a notificação Também, por favor, ajude com o seu gostei Com o seu like aí no vídeo Olha, ajuda de novo, né? Esse vídeo aqui a chegar na meta aí de mil likes Então arrebenta no like aí Chegando a mil likes, pô, você vai dar uma baita moral Pra gente aqui no nosso trampo, tá? Então arrebenta, arrebenta no gostei aí Que é muito importante a sua ajuda Fechou? Ó, inclusive tá com nova edição aqui Vocês comentem aí o que vocês estão achando Dessa nova edição, dessa temporada aqui Fechou? Olha, time é esse aí Mudei algumas coisas, tá? Eu tava optando no vídeo anterior Com jogadores com avaliação boa, né? E aí agora eu tô optando por jogadores de força E alguns jogadores que eu confio, tá? Eu quero testar esse Casimiro Eu tinha evoluído o meu errado Ele é meu limitado Ainda com a proficiência Agora que não tem mais, né? Então eu vou tá jogando com ele aqui Inclusive eu tenho as duas melhores versões do Casimiro Aqui nessa versão, né? E aí eu comparando um com o outro É praticamente a mesma coisa Os dois Só muda que um é O vermelho ali do Manchester Ele é melhor na condução firme E esse daqui é melhor no contato físico Né? Então pra volante O contato físico conta bastante, né? Nas habilidades especiais ali, ó É a mesma coisa também, tá? Beleza? Ah, e aí eu coloquei também aqui no banco O Delete, né? E eu queria perguntar pra vocês aí Quem vocês acham melhor? Delete ou Van Dyke? Quem pra vocês é melhor, né? Então eu, na época eu gostava muito do Van Dyke, né? Os dois são defensores criativos Então dá pra comparar um com o outro Olha, então esse é o time que eu vou tá jogando E vamos ver aí como é que vai ser no vídeo de hoje Vambora Partiu Ah, vamos nessa Vamos lá pra nossa primeira partida de hoje Eu rezando pro Chris Não vim setado pra baixo, né? E eu rezando aqui Porque ele tem essas loucuras, né? Cara, esse single aqui ele é novo Mas ele tá na box Ele é o piorzinho lá, inclusive Nos quadradinhos lá, né? Mas eu, assim, entre aspas, né? Mas eu acho que ele deve ser muito bom na lateral direita, sabia? Eu acho que ele deve render bem na lateral direita É bem limitado, né? Defensivamente Mas ele é rápido Mas é bem limitado Ele é um reserva ali, né? Pode entrar ali pra cobrir um jogador ou outro Vambora! Mandou pra área Vamos, Ronaldinho Se manda, se manda, se manda, se manda Além da maior Ai, eu puxei errado Mas é muito errado agora, né? Nossa, mano! Ele colocou um bicho gigante ali agora, mano O que é essa coisa aí? Puxando o Ronaldo! Um canhão pra cima Só cruzar, né, velho? Joga, velho! Caramba! Verme do jogo, velho! Controla Cristiano Ronaldo Controla Ais E lança o ataque Consiga... Meu Deus! O que me te fazia? O que me fazia? O número 5 O número 8 Faz! Pegou o goleiro maldito! Vamos! 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 De novo no final! Gole! Quase não põe ele pra jogo ainda, mano Mas é super substituto Vamos! Vamos! No finalzinho Ele apetou o start Pra me Te dar a concentração também Quando ele mexeu o goleiro Eu falei Mano, esse é o time, velho Esse é o time Vamos! Ganhamos! Todos os jogos São os últimos segundos É, mano Tem que apostar muito Dos super substitutos, mano Tá? Dependendo da partida Da situação do jogo, né? O adversário foi bem difícil Um jogo bem difícil mesmo Que vencemos Valeu, Guri Vambora! Vamos aí pro nosso próximo jogo Ronaldo, viu? Você tinha pra baixo não, hein? Isso é bom, cara Isso é bom Tá Meu Deus! Eita! O cara já deu o novo Roberto Carlos ali, ó Saiu o novo Roberto Carlos O mano ali já tem no time dele Esse investiu, hein? Essa violinha Essa viola eu gostava muito dele Na época do Play 2, mano Esse Van Basten Me deu dor de cabeça, sim Na última temporada Vamos lá, então, mano Demaço, hein? Não deu pra pegar Não deu pra pegar Não deu, não deu, não deu Droga! Faz! Ele botou o Cortuabás E é o melhor goleiro, praticamente, aí, né? Quando ele tirou o goleiro especial Ele é muito bom Ai, não vai pra ninguém Daqui? Desviou É claro que vai desviar, né? Mas é claro que a bola sobe a lenta Pra mim ali, né? Óbvio É, eu esperei, né? Não dei espaço Não fui em cima Pra ele conseguir fazer jogada Óbvio 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 Cara, ele é o problema mesmo E o goleiro dá rebote Faz Ah, tá de sacanagem Tá de sacanagem Que a trave vai atrapalhar agora o bagulho, mano Que é isso, rapaz? Tem calma Eu ia mandar pro Ronaldo ali, né? Mas não deu, mano Não deu A bola veio muito rápida ali Vai, Ronaldo Faz Carreguei muito Carreguei muito, mano Carreguei muito Ah, vai se danar, véi Que isso Óbvio Que isso Vai se danar, mano Não sai da bola nunca ali Não sai nunca Ah O donado tá ganhando ainda Pelo amor de Deus O meu não faz isso O meu não faz isso, mano O fator elenco pesou muito agora, mano O fator elenco pesou demais Dá pra fazer? Não, claro que não É o 3x0 do mais 22 que eu vi da minha vida Isso aqui, mano É o 3x0 do mais mentiroso que eu vi, mano Mais mentiroso Faz? Lógico que não Mas é lógico que não, né? Não vai fazer Cara, é o 3x0 do mais vagabundo que eu vi, mano Mas vixi Eu vou mudar o meu Van Basten Vamos ver se o meu Van Basten vai Olha, 3x0 de a gol, viu? É claro que tava na cara É claro Pode mudar o jogo, mas é essência mesmo Acabou O 3x0, aquela surra Aquela surra Fica esperto, né? Vou ter o meu Van Basten ali O Mangou tá de volta ali também Mas, mano Não vai fazer nenhuma diferença esses jogadores, né? Mas vamos ver aí Até onde vai a baixaria É, tem um vídeo de junho showtime ali, ó Bom time, né, mano? Com o Lobotic, Kanté Tem esse Arnold Tem esse Arnold no Xbox Belê 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 Vamos ver Se caso não desse certo, o Ronaldinho é que tá atrapalhando, mano Entre aspas, né? Porque eu não gosto de jogar com mate, né? Eu tô achando Quando eu jogo com MLG aqui O meu campo não fica tão vazio Eu acho Eu vou desativar esse aqui também Vamos ver como vai ser Eu gosto de ativado, mas vamos ver Tá pra fazer No rebote Vamos Quando a bola entra no gol A bola entra Bombastem Não confiam Mas vamos ver Nossa, esse triângulo cabuloso ali, né? Triângulo cabuloso pro salar dele Tomamos Tomamos Caramba, cara Tamo jogando nada, mano Viradinha Virada 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 Vai fazer outro Não, ele quer fazer outro Ele quer fazer outro E com o salar ainda, hein? Vamos Vamos Ronaldinho Ah Dois a dois, hein? Ficou pegado, mano É o cara jogar bem, tá? Olha o salazinho dele ali, mano É perigoso Extremamente perigoso Nossa senhora Jesus amado Vai Vamos Vamos time 3x3 Olha o triângulo, mano Caramba, esse triângulo mata, hein, cara Esse triângulo me mata É contra o ataque rápido que essa coisa joga Meu Deus, cara Encanta a ocasião para destacar Ronaldinho Vamos Vai lá Foi gol contra Foi gol nosso Vai Uma chance ali O cara jogou bem, mano O desgraçado joga bem, velho Bugador, mas joga bem Bugadorzinho raiz, mano Bugadorzinho raiz, velho Mas nós também Temos fazer o impossível para jogar de igual, né? Só no triângulo, mano Pega na ponta e manda triângulo aí Posto de bola A maioria do pessoal posto de bola agora E contra-ataque rápido Bugadorzinho, mas joga bem Jogo difícil Bem difícil Meus amigos Vou encerrando esse vídeo por aqui, ó Lembrando Tem o nosso perfil do Tik Tok Onde eu vou conseguir postar conteúdos exclusivos Conteúdos à parte E também a versão mobile Então segue a gente lá no Tik Tok Que é extremamente importante Vou deixar o link aqui embaixo Para vocês Por favor, mano Me segue lá Eu sei que todo mundo tem Tik Tok Então se cada um seguir Vai me ajudar e muito E também, né Tem os nossos grupos de WhatsApp Os links estão aqui embaixo Para vocês entrarem E fazer parte aí Dos nossos grupos, tá? Os links estão aqui embaixo Para vocês Grupo de PC, Xbox Mobile, Playstation Então é só clicar no link, tá? E também pode me seguir lá Nas redes sociais Me segue no Insta Twitter Facebook Tudo é Arroba AF Gameplays Fechou? Combinado? Ó, comenta aí também O que vocês estão achando Essas edições novas aqui do canal E... Ah, tá Em alguns momentos aí Eu usei Algumas fotos lá Dos grupos Do pessoal do Do... 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 Do mobile, né? Do Nicolas O Nicolas Dô hit lá no grupo do mobile, hein? Vocês estão ligados já, né? Então no decorrer aí do vídeo Eu usei algumas... Algumas imagens aí Claro, com a autorização dele aí, né? Então... É... O pessoal encheu o saco Pediu, né? Então no decorrer do vídeo aí Eu usei algumas imagens Do nosso parceiro Nicolas Que tá lá no nosso grupo Do... Ele é estourado Lá no nosso grupo de mobile, tá? É isso, ó Valeu, tamo junto E até amanhã No nosso próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau!